Eu te procurei, não consegui te encontrar Nos lugares mais distantes, eu fui pra te buscar Cada vez mais, você vai se afastando E eu chorando, vou morrendo nesse amor Felicidade é um sonho que a gente Pensa que é fácil de ter, de se conquistar Mas com o passar do tempo, se aprende Que ela é uma nuvem que passa e some no ar Os dias se vão e a juventude se vai Tudo aquilo que sonhamos, o tempo se desfaz E por lembrar alguém que foi embora Eu sei que agora vou morrendo nesse amor Felicidade é um sonho que a gente Pensa que é fácil de ter, de se conquistar Mas com o passar do tempo, se aprende Que ela é uma nuvem que passa e some no ar Que ela é uma nuvem que passa e some no ar Que ela é uma nuvem que passa e some no ar E um sonho que a gente